Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo aqui, né, eu vou comentar os últimos assuntos, então, aí dessa temporada. E, claro, né, um pouco sobre o início aí da próxima temporada. Bom, eu tô postando, né, muitos vídeos hoje porque dá pra perceber, né, que eu estou muito hypado pro lançamento da próxima temporada. Mas eu prometo que esse aqui é o último vídeo dessa temporada 6, tá? Enfim, manos, pra começar, eu quero falar sobre o loot da próxima temporada. Eu tinha comentado com vocês, né, que muito provavelmente as armas primais irão ser removidas na temporada 7 e agora já é 100% confirmado pela própria Epic Games e também pelo jeito o sistema de criação vai sair do jogo, tá? Porque olhem só o que eles colocaram aqui, né, no anúncio do horário da atualização, eles também falam sobre o loot do jogo. A temporada primal e as armas improvisadas serão extintas em breve. Crie enquanto pode. O período de natividade, né, na próxima temporada começa às 3 horas da manhã no horário de Brasília com o lançamento da nova temporada, o tamanho do patch será maior que o normal em todas as plataformas. Então, né, só lembrando mais uma vez que a atualização vai começar às 3 horas da manhã, possivelmente os servidores só vão ficar online, né, algumas horas depois. De qualquer forma, né, claro, nessa madrugada eu vou trazer muitos vídeos comentando todas as novidades da temporada 7. Mas enfim, manos, aqui no começo eles falam, né, que as armas primais e as improvisadas vão sair do jogo. Crie enquanto pode. Então dá a entender, né, que todo o sistema de criação vai ser removido na próxima temporada, que é uma coisa que eu achava que não ia acontecer. O que eu imaginava é que somente as armas primais iriam ser removidas, né, já que o tema dessa temporada é tema selvagem, então na próxima temporada não faria sentido, né, continuar no jogo. Só que pelo jeito, né, todo o sistema de criação, incluindo ali as armas mecânicas e tudo, vai sair do jogo na temporada 7. Eu pensava que a Epic Games ia manter o sistema de criação, sinceramente, eu gostei bastante disso. Só que eu imaginava que eles iam manter, tipo, com o tema, né, das armas mais tecnológicas, já que combina com o tema alienígena. Só que aparentemente isso não vai acontecer, né, pelo jeito o sistema vai sair do jogo, né, ou quem sabe vai surgir, né, outro sistema aí de loot na temporada 7. Não dá pra duvidar também de nada aí da Epic Games. Mesmo assim, tá uma informação bem importante, né, sobre o loot do jogo. Pelo jeito vai mudar demais na próxima temporada. E aproveitando aqui o loot ainda, eu quero falar sobre a possível volta das snipers. Tipo assim, né, como essa temporada teve todo o tema primal, a Epic Games, né, colocou muitos arcos diferentes, e por conta dos arcos, né, eu acredito que foi por causa disso, eles removeram as snipers nessa temporada. Então, já que os arcos vão sair do jogo na temporada 7, tem uma grande possibilidade das snipers estarem voltando. Fora que é uma classe de armas que a galera gosta muito, né, sniper é uma classe muito popular na comunidade, dá pra fazer, né, muitas kills bonitas, clipes bem legais, e eu sei que a galera gosta muito, né, eu sei que muita gente ficou chateada que essa temporada não teve sniper, então acho que sim, né, na próxima temporada as snipers vão estar voltando. A minha expectativa é que a Barret volte, porque eu gosto muito da Barret, eu sei que muita gente gosta também, mas por enquanto, né, claro, nada 100% confirmado. A verdade, né, sobre a possível volta das snipers, a gente só vai saber amanhã, né, com o lançamento, de fato, aí da sétima temporada, mesmo assim, já comente nos comentários se você, né, gostaria que as snipers voltassem ou não. Mudando agora de assunto, mano, eu queria falar sobre o não lançamento da skin da Samus Aran, tá? Tipo assim, eu já tinha comentado no canal, acredito que a essa altura, né, todo mundo deve estar por dentro desse assunto, que a personagem Samus Aran, né, da série de jogos Metroid, tinha sido vazada, tipo, nos arquivos aí da Epic Games, que eles têm interesse em fazer parceria, ela meio que foi encontrada, né, nos HQs do Batman também, a silhueta muito parecida com a personagem, então tudo estava indicando que essa personagem iria ser lançada em breve no jogo. Mas olhem só, de acordo com o Licker Shiner, isso não vai acontecer. Ele escreveu o seguinte no Twitter, que fontes confiáveis disseram pra ele que o collab, né, a colaboração com o Metroid, né, a personagem Samus Aran, não acontecerá na próxima temporada. Aparentemente, a Epic Games não conseguiu obter os direitos, né, para colocá-la dentro do jogo. Então, se você, né, estava na expectativa dessa personagem ser lançada na temporada 7, isso, pelo jeito, né, não vai acontecer. E agora, manos, dando continuidade, então, ao assunto, né, dos enigmas que estão sendo compartilhados lá no Discord. Tipo assim, no último vídeo, né, eu falei um pouco sobre isso, e eu parei, então, né, nesse enigma aqui, né, que foi um áudio compartilhado pela Mari, e o espectrograma, né, desse áudio mostra a mesma coisa que o primeiro áudio, né, compartilhado ontem, ou seja, a galera não tinha conseguido resolver, mas aparentemente, né, o método de resolução disso era um pouco diferente. Olhem só o que o Janzitz falou no seu Twitter. Hoje parece que teremos que decodificar os bips do resto da mensagem do áudio. Ontem foi a primeira linha da mensagem, hoje será a segunda, né, com a mensagem da codificação de áudio Delta. Então, decodificando, né, isso, a gente encontra a resposta começar o catálogo. Encontrando a resposta, então, a Mari falou o seguinte no Discord. Ah, legal! Quão louco é que nós somos que deciframos isso? Aposto que existem pessoas por toda a ilha batendo a cabeça contra o monitor, tentando chegar tão longe quanto nós chegamos. Infelizmente, estou obtendo muita matemática do que estou vendo agora. E temo que Mari e Matt não combinem muito bem. Um pouco matematicamente intolerante, senhor. Mas vamos ver o que podemos encontrar. E logo em seguida, ela mostrou, então, né, pra gente essa outra imagem, né, que é um outro enigma, pra galera, né, encontrar a resposta. E olhem só, a resposta encontrada foi três palavras, operando, entrada e resultado. E logo em seguida, ela fala o seguinte, certifique-se de ter certeza de sua resposta antes de enviá-la. Verificar todas essas respostas é exaustivo e realmente retarda o progresso. O café só vai até certo ponto. Ctrl-C, mais Ctrl-V, Ctrl-C, mais Ctrl-V, você tem sorte de eu gostar muito de todos vocês. Aí logo em seguida, ela fala, né, mais outras duas frases bem interessantes. Sousers, não se preocupe, não me esqueci de vocês. É com o coração pesado que devo informar que estou tão confusa quanto você. O que está acontecendo com todos esses símbolos? Sinto que tudo que precisamos saber está certo nessa imagem. Eu vi que você decodificou Operant, Input e Output, né, que é as palavras que eu acabei de falar, portanto, três entradas totais e uma única saída. Qual é a lógica aqui? Só queria compartilhar uma história engraçada com todos vocês. Eu passo muito tempo caçando a verdade e isso me deixa um pouco desmiolada. Então eu estava conversando com uma pessoa que ligou e tirei meu café da mesa. Café em todo o meu livro favorito sobre a navalha de Okan, acho que é assim que se fala. Eu vou limpar isso. Continue plugando Sousers. Aí no final, ela coloca, né, três emojis que são interessantes de um copo de leite, né, de manteiga e de óculos. Que são exatamente, né, o que apareceu nos três teasers anunciados, né, recentemente nas redes sociais. O primeiro teaser na imagem do meio foi leite, o segundo teaser, né, foi óculos e o terceiro teaser de hoje mostrou, então, o robô aí de manteiga, né, do Rick and Morty. Então, tipo assim, né, com certeza isso, né, tem relação com itens, coisas chegando na próxima temporada. Tem uma galera, né, comentando que todos os itens que apareceram no centro aí dos teasers são de parceria, tá ligado? Bom, a gente sabe, né, que a manteiga já é confirmada que é o robôzinho do Rick and Morty, o óculos, né, eu falei que pode ser do Superman e realmente faz muito sentido. Agora, o leite, a galera não faz ideia do que pode ser, né, parceria com o quê? Mas, enfim, né, tá aí, então, uma suposta terana que o leite, na verdade, não seja um item em si, não é um consumível, como eu havia falado, mas sim uma referência a uma parceira que vai chegar na sétima temporada aí também. De qualquer forma, tá aí, então, né, até o momento todas as resoluções aí dos enigmas que estão sendo compartilhados lá no Discord. Como esse aqui é o último vídeo dessa temporada, né, eu tô parando por aqui, eu acho que deve ter sido bem divertido, né, a galera se unindo para resolver essas paradas, né, bem diferenciadas e misteriosas que a Epic Games colocou no Discord. Eu gosto muito, né, quando eles fazem essa interação aí no geral com a comunidade. Então, tá aí, né, mais alguns assuntos importantes da próxima temporada. A questão do loot, né, vai sair, então, né, todas as armas primais, armas improvisadas, provavelmente, né, algumas armas podem voltar. Eu acredito que as snipers vão estar voltando. Eu não acho, né, que totalmente o loot da próxima temporada vai ser diferente. Acredito, né, que muitas armas vão continuar no jogo também. De qualquer forma, né, claro, fique ligado que amanhã, assim que a próxima temporada for lançada, eu vou trazer muitos vídeos, né, conteúdos interessantes, tudo, né, que vai chegar de novo na sétima temporada desse capítulo 2. Então é isso, mano, se você gostou do vídeo, deixa o likezão aí porque me ajuda muito e não se esqueça também, né, de amanhã, na hora de você comprar o Paz de Batalha, apoiar algum criador de conteúdo porque isso é muito importante, tá? Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos na próxima temporada, valeu, falôs, e eu fui!